E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Snowbreak. Então, tivemos uma novidade. Então eles fizeram um novo update, nova capa. Oh, gostei. Quem é ela? Ah, interessantes. Interessantes. Então vamos aqui, vamos ver as novidades. No último vídeo já, já dava pra ver que ia ter novidade. Aê! Que maravilha! Operation Midnight. Operation Midnight. E aí? E aí? Ah... Alright, alright. Operation Midnight. O tem minha história? Aê, tem... história principal. Oi, tem história principal, cara. Aí eu tô me sentindo mais motivado. Vamos pegar aqui os... As pontuações, vamos ver o que tem de novidade. Ok, 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 tem algum... System. Vamos ver o que tem de novidade. O que tem aqui? Não mudou nada. Weapon Exchange. Mais ou menos. Fortune Weapon. 42. Depois eu vou pegar esses itens aqui. O que que eu pego, gente, hein? Depois eu vejo. Depois eu vejo. Interessante, interessante. O que mais? O que que é isso? Uh... 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 Karatsu. Caralho! Uh... Uh... Ganhei pontuação aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou gastar o Operation. Tchau. 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 Eu vou ocupar ela. O que mais? Vou ocupar a arma dela. Veja para a arma. Ok, eu deixo pegar a shoppy choicestes. Estar a justa bola, Ah, o que fazemos o personal file. Então é isso que eu faço todos os dias, aí eu posso upar, Manifestation. Vamos para a base, será que mudou alguma coisa, tem quarto andar agora, o que é segundo andar, ah tá, lembra que tinha até terceiro andar, agora tem quarto, ou então vai ter mais figurinhas, vai ter mais personagens, vai ter mais meninas para enfeitar o quarto. Vamos ver quantas peças do quebra-cabeça tem, 222, 222, ok. Vamos para o segundo andar, ó a Fennec falou comigo, mas que milagre. O que é que você, que é que você? O que é que você? Ah tá aí. O que é que você? O que é que você? O que é que você? E aí E aí E aí E aí Eco, eco 1 E aí 2 Vou pro terceiro andar Quero ver onde ficou o Healing Center. Ah, aqui fica o Healing Center. Ah... Tem algum update aqui? Ah, por que eu não consigo mudar? Não tem mais prêmio. Então não tem mais motivo. 3 mil de prata é cocôzinho. Não vou ficar me matando. 4 mil de prata é silicone. All right. Eu fiquei enrolando vocês, né? Mas vamos aqui pra atualização. Ué, tem mais? Tem o que? Eu não entendi Eu fiz tudo Será que tem esse aqui? O que está faltando? Eu fiz tudo Change Outfit? Change Outfit? Change Outfit? Ahhhh Ganhei uma aliança, cara Não é que eu ganhei Eu posso desbloquear Desbloqueia até pegar o Frozen Life Infinite quando pegar o Frozen Love E a Fanny também Flourish Heart Ah, entendi Mais um presente para o Gado E aí Tchau Gostei 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 De enfermeira Gostei 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 Eu esperava poder resolver isso Gostei 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 Ela está muito bufada em ambos os sentidos, se é que vocês me entendem. Estava esperando que evitamos isso. Interessante, interessante. Vai ficar bem, em um minuto. Não entendi que é especial. Entendi, entendi. Belezinha. Belezinha. Deleu-se-se-se-se-se-pley. Oh, 25 mil de prata por 80. Interessantes. Comprar por... Por isso aqui é até que interessante. Acho que eu vou gastar. Preciso de prata, cara. Agora. Né? Eu vou gastar. Não, não. Não, não. Muito bem. Não sei, quer dizer. Não sei. Não sei, quer dizer, você está pessoal. Não sei, não sei. Mas eu estou agora sim. O que é isso? O que é isso? Pera um pouco, ainda não entendi. Ele vai acumulando. Quero mais inimigos. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Abertura Abertura E aí E aí o teste mas por que ainda tá amarelo? não tô entendendo try new, o que que é isso? outfit, que outfit? ah ah ah, xing xing get back not enough to change anything reloading back on the front foot this should be quick do not resist not enough to change anything the lightning repels you alright, alright front foot objective complete all according to plan all is in motion there is balance try new outfit corta mesta corta mesta some mama a e e o o e o o O que é que eu estou fazendo? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou dar skip. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A Xing Xing não leve a massa Level Máximo Xing Xing A Xing Xing Eu tenho que parar de gastar Eu quis upar ela Era meu sonho upar ela É É É... 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 Ha! Ðぎは 本気です えっ... Supplies are in place 騎士殿... 後で映画でもいかが? あの大ヒットした恋愛映画 見た人全員号泣したって あ、すった...え? 見たくない? O que é isso? Sim, eu estou ajudando. E aí O que é isso? Ae! Ae! Another beautiful memory Shenzhen Gosto da Shenzhen, acho ela bonitinha, mas a roupa dela está muito comportada. laterなんです Hora Hora is Hora acabou Agora O que é isso, é Taxi Domasuki? Ah, estou começando a gostar dela também. Ela é a próxima candidata a ter um quartinho especial. A CIDADE NO BRASIL 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 O FIGHT A CIDADE NO BRASIL O FIGHT Pra quem eu coloco? Xingxing? Preciso dar uma upada na Xingxing. Eu vou testar a história. Combate. Acha. 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 Você está morrendo em uma caixa! Objeto completo, tudo conforme o plano. Um, dois, três, e... Você? Obrigado. Eu não pensei que você iria também. Eu não sei o que aconteceu. Você foi um pouco de repente. Continua a procurar a área. O Operativo Golden deveria estar aqui. Ele atrai um monstro. Interessante. Ah... Fanny. Vamos nunca falar sobre isso novamente. Deixando-me ser fechado por Tidãs. É muito sem marca para mim. Acabou ela. Calma de volta. Seguridade está reportando operativos como MEDA, que ainda não se acreditam. Não há nada a medo. Não há nada a medo. Reload. Objetos completos, tudo conforme o plano. O plano. Isso deve ser rápido. Fique. Como um cachorro. Reloading. Reloading. Every speck of dust a sign. Hard enough to change anything. That's a victory. One more step on the path. One more step on the path. Action 2. One more step on the path. One more step on the path. Yeah, I will put a protagonist, right? She is already at the level 80. Então tem que participar. Não é suficiente para mudar nada. É gente só mais uma mais uma Zinha. É gente. É de novo. Eu venho, me apagando, me apagando. Eu venho, me apagando a desculpa das coisas. O que eu estou fazendo? Esse aqui é legal, esse é legal. Cadê os inimigos? Bom! Uou! Ongkôs, 最後のため息の部分はカットしてくださいね! Se- They have reinforced them. Oh, that's a good one. That's a good one. Tchau. Tchau. Tiro de tanque, cara. Tchau. 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 Tchau!